Emerson Corretora de Seguros Conheça nosso financiamento de veículos e saia de carro novo Aqui você faz seguro de autos, motos e caminhão Proteja quem você mais ama com nossos seguros de vida E com o seguro empresarial você garante o melhor para a sua empresa Confie em quem tem as melhores opções para você Venha para Emerson Corretora de Seguros Oswaldo Cruz Pelo terceiro ano seguido os motoristas não vão pagar em 2023 O seguro obrigatório para danos pessoais Conhecido pela sigla DPVAT Medida provisória já publicada no Diário Oficial da União Indica a continuidade da Caixa Econômica Federal Como agente operador do Fundo do Seguro Obrigatório Para realizar a gestão dos recursos e a gestão e operacionalização Dos pedidos de indenizações De acordo com a Superintendência de Seguros Privados Como já vem acontecendo os recursos já existentes em Caixa Que sobraram de cobranças realizadas em anos anteriores Vão ser usados para pagar indenizações a vítimas de acidentes ao longo de 2023 O DPVAT é um seguro obrigatório previsto em lei E é usado para indenizar as vítimas de acidentes de trânsito Independentemente do responsável Oferece coberturas por morte e invalidez permanente Além de reembolso de despesas médicas Parte do total arrecadado com o seguro obrigatório Vai para o Ministério da Saúde Para o custeio do atendimento médico hospitalar De vítimas de acidente de trânsito Parte vai para o pagamento das indenizações do seguro E uma pequena porcentagem é destinada também A programas de prevenção de acidentes O seguro DPVAT foi cobrado dos motoristas Pela última vez em 2020 O valor para os automóveis naquele ano foi de pouco mais de R$ 5 Já os motociclistas pagaram R$ 12,25 de taxa do seguro obrigatório